Isso é um carma melhor. Deus não quer nada de ninguém. Deus não quer nada de ninguém. Se você procurar Ele, você vai achar. Mas que Ele liga pra humanidade, Ele não liga mais. Deus cansou. A realidade é essa daí. Mas que Ele existe, existe. Tá ligado? O papo é que o diabo domina, cupadinho. É muito mais fácil você cair pro mal do que cair pro bem. Eu digo pra você, Senhor, estou pedindo o seu perdão. Ultimamente eu ando cheio de áudio no coração, pois não consigo entender o motivo. Não sou culpado de aqui ter nascido, não sei se concorda comigo, devo respeito, sou seu filho, sei. Mas não sou culpado do que aprontei, pode crer. Meio difícil o caô ser evitado, quando você está bolado, derrubado. Sou a vítima perfeita do diabo, que já joga do meu lado um amigo com tudo dado. Dinheiro mole nunca foi tão fácil, pode crer. E é assim que Ele compra você. O diabo age sujo, tapinha nas costas. Me fez sonhar acordado feito um idiota, móveis que faltam, casa própria. Aceitar de cara a proposta, questão de tempo. Pra não aceitar, tem de ter procedimento. Desesperei, não pensei, não deu tempo. Quando eu vi, já tava dentro e não dava pra voltar. Sei que tava errado, mas não vou chorar. Eu não pedi pra nascer na favela, no meio da miséria, do ódio e da guerra. Aí já era, endurece o coração. Por isso elevo o pensamento e peço compreensão. Se me julgar merecedor, senhor, retire de mim o rancor. Caralho. Fala tu. Vai ficar de acordo? Sem palavras. Num basão sinistro, geral torrando em cima da laje como? Mó bondão. Caralho. Fala tu. Tchau, 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 tchau.